Está disponível para consulta pública a minuta da resolução de implantação dos Conselhos de Usuários das Concessões Rodoviárias do Rio Grande do Sul. O objetivo é receber contribuições da sociedade civil para aprimoramento do referido. A primeira concessionária a contar com o Conselho será a Rota de Santa Maria, que atua na rodovia RSC 287. A proposta é que os Conselhos de Usuários sejam compostos por nove conselheiros titulares e seus respectivos suplentes. O grupo é importante para manter os serviços prestados dentro dos parâmetros fixados nos contratos de concessões.